Bem pessoal, aqui é o canal Teolitérios, a gente fala de semiótica, língua, linguagem, tudo que interessa aí no mundo das letras. E o vídeo de hoje, eu vou falar a respeito da divisão da semiótica por alguns teóricos americanos, que é o caso do Charles Morris. Ele vai dividir a semiótica em três aspectos, ou três aplicações. A gente poderia até falar dessa forma. Que é a sintática, a semântica e a pragmática. Quando a gente fala em pragmática, a gente pensa em transformar pessoas, né? Mais ou menos isso. Semântica, sentido, sintática, conexão. Bem, mas pra gente conseguir entender perfeitamente essa divisão entre sintática, semântica e pragmática, a gente precisa fazer uma revisão rápida do que é a semiose. A gente já tem muito vídeo aqui falando a respeito da semiose. Vou deixar um card aqui no canto. Tem uma playlist, na verdade, falando de semiose. E o que é a semiose? É quando alguma coisa está na posição de signo. Então, ela assume essa função de signo mediante algum cenário de comunicação. E isso vai acarretar alguns papéis. Alguns papéis dentro do processo de semiose. E através desses papéis é que a gente vai conseguir dividir a semiótica nos três modelos que eu já acabei de dizer pra vocês. Se você fizer um resumo aqui, bem simples, o processo de semiose é quando alguém se dá conta de uma coisa, de um objeto, por meio de um terceiro. Mas pra gente explicar melhor isso, a gente poderia dar alguns exemplos, alguns exemplos aqui práticos. Então, por exemplo, eu vou trazer um signo aqui pra nossa comunicação aqui. Vou levar em conta que você que está aí na tela é o intérprete. É o sujeito que está recebendo aí essas provocações, essa comunicação. Você que está recebendo o signo. Você que está aí do outro lado. Então, eu vou fazer uma primeira provocação aqui. Eu vou lançar esse signo pra vocês aqui. Dá uma olhadinha aí. Então, uma fruta, né? E, bem, aqui no meu universo virtual, o que eu fiz foi usar um veículo sígnico, ou seja, usei um signo, tá? Mas ele, entre eu e você, você interpretante, ele chamou pra gente aqui um objeto, uma fruta, a banana. Qual seja a banana que você aí trouxe pra cá? Que objeto pode ser nanica, maçã, como eu sempre digo. Depende muito, tá? Então, a gente tem um processo aqui. Onde eu lancei um signo, que foi a imagem da banana. Você aí, né? Trouxe o objeto, já lembrou, né? Do objeto da fruta, banana. Então, a gente tem um designata. E aí, a partir desse processo, você é o intérprete. Então, ó, está completinho os papéis. Você é o intérprete, o signo que eu usei e o objeto banana que você trouxe. Pronto, tá aí os papéis essenciais. Poderíamos ficar até aí, né? Mas a gente já vai avançar um pouquinho pra dividir a semiótica naqueles três papéis. A primeira coisa é que, entre essa relação triádica, entre um signo, um objeto designata e o intérprete, que é você, a gente pode fazer relações duais. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma relação entre o signo e o objeto. Essa relação aqui, ela vai ser uma relação semântica. Então, de repente, vamos pensar o seguinte. Quando eu mostro esta imagem, este signo pra vocês aqui, dá uma olhadinha. Na cabeça de vocês, vocês já trouxeram um objeto mental, um designata, que é esse elemento que esse signo levou até vocês. Aquele que você acha mais próximo da tua realidade, né? O objeto que é mais próximo da tua realidade, que está ligado ali. Como é um objeto real, cadeira, 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 não importa qual o modelo de cadeira, mas você trouxe a cadeira, qual seja a cadeira que você pensou aí. E, quando você faz isso, nós chamamos isso de relação semântica. Então, entre o signo e o objeto, há uma relação semântica. Ou seja, quando... E aí vem uma palavra muito importante. A palavra designar ou a palavra denotar. Designar ou denotar. Então, o signo que eu coloquei, vou colocar de novo. O signo que eu coloquei... Viu aí? Ele designou... Designou em você aí, intérprete, uma cadeira qualquer que está na tua cabeça, qual seja a cadeira. Como eu escrevi, eu fiz um signo escrito, verbal, ele chegou até você e você provavelmente tenha construído um signo visual, mental aí na tua cabeça, da diferença, de uma natureza diferente, cursiva, verbal, visual, sem problema nenhum. Outro poderia criar outro objeto, outro tipo de cadeira, outro que também tivesse escutado, lido o signo cadeira, ia também formar outra cadeira. Mas tudo isso é uma relação semântica entre o signo e o seu objeto. E por quê? Porque nós vamos usar a palavrinha designar ou denotar. Então, essa é a visão semântica. A gente está trabalhando com a questão semântica. Agora, entre um signo e outro signo... Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu peguei o signo... No começo do vídeo, eu peguei esse signo aí. Uma fruta. Então, se eu estou falando, por exemplo, em alimento, a gente... Eu necessariamente, se eu estou falando no conjunto alimento, então vai haver uma implicação. O signo banana, ele vai implicar outros signos. Por exemplo, vamos ver esse signo aí, olha. Olhar esse signo. Uma vitamina de banana. Acho que é uma vitamina de banana. Beleza? Olhem este outro aqui. Outro signo. Estou falando de signo. Então, a banana implicou esses dois signos. Por quê? Está na natureza sintática. Na natureza, no eixo horizontal sintático. No eixo de escolha natural, de agrupamento. Agora, se eu colocasse esse signo aí... Destoaria dessa sintaxe, digamos, das frutas, uma salada de fruta, ou qual fosse o eixo aí de conjunção que a gente colocasse. Então, destoou. Então, a palavra que nós iremos usar quando a relação é sintática, é a palavra implica. O signo implica um outro signo do mesmo grupo. Isso é sintático. Sintático. Fechou? Então, o sintático é entre um signo e outro signo. O semântico é como? O semântico é um signo e o seu objeto. O signo e o seu objeto. É o semântico. Ou ele designa ou ele denota. As duas palavrinhas mágicas. As designa ou denota. O signo vai levar a um objeto que você vai construir aí. Isso assim, bem grosso modo, bem simples. Agora, vamos para o último, que é o pragmático. É aquela pergunta que a gente tem que fazer. Bem, a gente já falou do signo com o signo mesmo. Já falamos do signo com o seu objeto. Mas e o signo com o intérprete? Que é você. Ou seja, se eu coloco um signo aqui, eu vou trazer um efeito sobre você. Você vai estar atento. Você vai despertar para esse signo. Mas também uma série de outros desdobramentos. Então, por exemplo, se eu coloco o signo fruta, ele vai te chamar um monte de coisa. Não vai ficar só no campo denotativo. Ele vai implicar em você uma sensação, um apetite, um julgamento dado que você mais gosta. Uma série de desdobramentos. Esses desdobramentos estão ligados à capacidade que o signo tem de construir em você interpretações. Interpretantes. Porque você é um intérprete. E isso está ligado ao expressar. O signo expressa em você alguma coisa. Então, a palavra-chave do processo do signo com o intérprete é expressar. Você vai mudar o comportamento. Você vai ter uma sensação. Você vai ter um sentimento. E a gente... Eu vou dar dois exemplos aqui bem simples para a gente já fechar o vídeo e vocês entenderem essa parte do expressar. E a parte do semântico. É como o semântico está em um nível e o expressar está em outro nível de reação. Então, se eu pegar aqui. Dá uma olhada nesse signo aqui que eu estou mostrando. Viram? Essa é uma obra do Marcel Duchamp. Que se você levar a relação semântica entre signo e objeto, e seu designata. É o que? É um urinol. É um objeto de fazer xixi lá dos idos do começo do século XX. Que tem ali na maioria dos banheiros franceses. Ok? É um urinol. Tranquilo? Mas, você não vai... Dependendo da conexão que você tem cultural. Você não vai ficar só nessa leitura. Essa leitura é a mínima. É a leitura semântica denotativa. O que vai acontecer? Essa tela, dependendo da forma como você usa esse signo, ele vai causar em você uma outra leitura. Ele vai expressar em você uma outra reação você enquanto intérprete. Se você conhece a arte, você vai falar, não, mas isso aqui é um quadro do Marcel Duchamp. Não, isso aqui é uma obra de arte. Não, isso aqui não é uma obra de arte. Então, você vai julgar pela ótica da arte, por exemplo. Digamos que dentro do nível cultural, a arte está no nível sofisticado. Mas, isso pode acontecer também quando eu coloco esse signo aí, ó. Uma bela macaronada italiana, que seja. E que você aí vai despertar e expressa, esse signo expressa um outro condicionamento. Fome, apetite, ou não gostar, ou gostar, juízo, lembrança cultural. Então, assim, resumidamente, a gente tem o sintático, quando o signo se relaciona com o outro signo. O semântico, o aspecto semântico, quando o signo se relaciona com o seu objeto. E o pragmático, porque pragmático tem a ver com mudança, com foco no indivíduo, para ele mudar a reação dele. Quando o signo se relaciona com o seu intérprete, construindo interpretantes. Fechou? Então, essas merecem aí seus aprofundamentos. Aqui são, simplesmente, as três portas onde você vai entrar. E aí, meu amigo, o corredor é longo. Você vai ter uma discussão sintática do ponto de vista da estrutura do signo. Você vai ter uma discussão semântica do ponto de vista do processo de significante e significado. E você vai ter uma discussão pragmática do ponto de vista, por exemplo, da arte, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da propaganda. Então, é muito amplo o caminho, estão aí as três portas, por isso que aqui é a série. O que você precisa saber, o início, os fundamentos da semiótica. Ok? Comentem aí. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Se inscrevam no nosso canal. Grande abraço. Abraço semióticos a todos. E vamos tocar o barco. E vamos lá.